Vida de quem tá ficando velho. Assim se chama o quadro? É assim, é. Frase de quem... Frase de que você está ficando velho. Bora então. É que é quadro lá vazio, né? É. Vai, Rodrigo. Você percebe que virou adulto quando vai na casa dos outros e fica reparando na decoração. É, ficou lembro. Olha que vaso legal. É mesmo. Frases de que você tá ficando velho. Compreendeu? A depressão quando sua idade ultrapassa o número que você causa. Nossa senhora, o Rodrigo tá com um pezão então. Muito bem. Fica velho, dizem que é péssimo. Você esquece a chave. Só um minuto, cara. Nossa senhora. Esquece a chave. Esquece celular. Esquece a carteira, a máscara. Mas se toca uma música dos anos 80, lembra a letra. Cantores, até coreografia. Não, tem o Uber. Uber. Falou que você é a enciclopédia do rock. Você sabe tudo. Não, não. Enciclopédia do rock. Enciclopédia do rock. E Adriano Falabella, que nos tempos de Rádio Terra tinha um nome, né? Ele se chamava Get Crazy. Hoje ele tá na Rede Minas, faz um programa alto-falante lá. A enciclopédia do rock. Eu, na verdade, eu conheço por causa de algumas músicas aí. Por causa desse tempo também trabalhando no rádio. Sabe muito, viu? Olha só, datas, né? Muito bem. Leandro Massolo, nós continuamos aqui com o frase que você tá ficando velho. É, antigamente eu olhava pro céu e pensava, partiu o clube. Agora eu olho pro sol, eu só consigo pensar. Opa, dá pra lavar duas máquinas de roupa hoje. Inclusive tá lavando ela lá em casa agora. Falando. Ah, muito bem. Basão, vamos nós então. Quero saber de você, frases de que você tá ficando velho. Se você já teve cãibra enquanto fazia amor, já passou dos 40. Ah, que é uma fisgada na coxa. E a asma? Peraí, 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 peraí. E a asma, bicho? Você para na hora. Peraí, 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 peraí. Falta de ar. E a asma, bicho.